A gente vai animar as meninas, né? Então tem que dar aquele babado, tá ligado? Mano, meu perco tá saindo da minha boca. Puta que pariu. Consegue arrumar aqui? Meu perco saiu. Meu perco. Eu tô com cara de quem tá muito louca. Você quer que eu te agrade ou que eu seja sincera? Sincera, né? Não, tá suave? Tá parecendo que eu tô de boa? Você é gata, hein? Tá boa. Mano, só tem... Oh, falava com vocês. Rio de Janeiro, só tem menina gata. Eu olho uma linda. Eu olho outra Barbie. Eu olho uma... Gente, não tá dando não. Muito lindas. Não é maconha, é cigarro de palha. Vocês para de falar merda, hein? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Gente, tô solteira. Eu vou curtir, óbvio, né? Vai curtir, não tá pegando ninguém. Todo mundo é amigo. Tô pegando ninguém ainda. Vai que eu me interesse por alguém, né? E eu gostei de você. Pode tirar foto? Pode. Quer que eu segure? Não, vamos tirar essa pumberante. Segure aí, faz isso. Tu quer que eu segure? Demorou, vem. Deixa eu trocar aqui a câmera. Oh! Tu mesmo, menina! A menina do Bora tá dançando pra mim. Será que a gente faz assim ou assim? Não, pode ser assim. Assim? Oh, vou ensinar um truque do bumerangue. Olha aqui, se liga. Fica muito foda. Tipo, eu curto, tá ligado? Ó, botar em câmera lenta. Olha. Não fica foda. Pode salvar assim. Você prefere? Eu gosto. Se você não curtir, tem outro jeito. Não, pode ser assim. Ó, eco. Você já viu esse bagulho? Não. Assim é normal. Ou tu quer deixar em câmera lenta? Câmera lenta eu acho bravo. Câmera lenta. Fica bravo, seu aluno. Tô. Tchau, vou. Tchau, vem. Aí, a minha bateria tá acabando. Vamos tirar, vamos tirar. Tem que ser bem devagarzinho. É sobre isso. Minha boa, me comenta. Uma menorzinha que eu. Ai, meu Deus. Menem. Uh, lalau. Vem. Cadê seu bumerangue? Vem, gatinha. Quer que eu tire? Segura aqui pra mim, então. Tu segura a live. Você quer bumerangue ou foto? Bumerangue. Bumerangue. Assim ou assim? Meu Deus. Brava, brava. Olha lá, na gráfica. Aí não tá mil pessoas. Brota mesmo, família. Se chegar e sentar, eu beijo quem vocês quiserem. Amiga, por que que tava mandando eu vim do banheiro atrás de você? Fala pra ela beijar eu. Ah, entendi. Quem sabe você? Eu não vou falar. Vai pro Bureira. Bureira, perto da Bureira. Tira você aí sim pra mim tirar. Vamos tirar daqui. Bota aqui. A África Dandara é a sua irmã que tá dançando. A gente vai falar pra ela. Amiga, mandaram o bandalinho pra botar as caia. Amiga, sua irmã é a Dandara? Joga novinha, joga. Gostosa pra caralho. Ela vai no chão. Bate, bate, bate. Bate com a bunda no chão. Bate, bate. Gostosa pra caralho. Ela vai no chão. Bate, bate, bate. Bate com a bunda no chão. Bate, bate. É sobre isso Ela bate no chão Nós não precisamos de macho Porque é isso então A gente precisa de macho Alguma coisa? Não, caralho Porra nenhuma Pra ficar macia Pra ficar macia? Vou passar então Pera aí Assinem meu OnlyFans Meu Privacy Eu quero ficar rica Milionária Assina nosso babado Link na bio Quer ver peitinho? Quer ver bugia? Gente, não tá dando mais Eu não tô mais aguentando Gente, que surto que tá acontecendo aqui Um caos, pelo amor de Deus E aí Eu vou falar E aí E aí Obrigado.